Rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa eu dar um aviso pra vocês rapidão aqui da loja Horizon Mano, já começou a pré-venda, já tá vendendo o PES 2018, edição limitada E também tá vendendo já o FIFA 18, também edição limitada, mano Os primeiros 100 PES 2018 comprados aqui com o cupom do canal Sairá por 155 reais à vista, mano Se você colocar o cupom NANDOLEC, você ainda ganha mais 5 reais de desconto Então vai sair muito barato o seu PES Parcela no cartão, faz no boleto, enfim Da forma que você achar melhor PES 2018 já está disponível pra pré-venda Faça sua pré-venda, FIFA 18 também Lembrando que se você digitar o cupom NANDOLEC, você ganha mais 5 reais de desconto 5 reais é alguma coisa, já dá pra tomar um refrigerante aí, né mano Então, vamos lá Primeiro link na descrição, você já pode comprar o seu PES 2018 Já pode comprar o seu FIFA 2018 Tem pra Playstation 3, Playstation 4, Xbox One Pra Playstation 3, o jogo tá saindo por 145 reais Lembrando, se você digitar o cupomzinho NANDOLEC Não se esquece, mano Digita o cupom NANDOLEC na compra Na hora de finalizar a compra, que você ainda ganha mais 5 reais de desconto, beleza? Frete grátis, velho Tá aqui ó, frete grátis Então, não perca essa oportunidade O PES por esse preço, você não vai achar em lugar nenhum Lembrando que são só 100 unidades desse jogo Então, acabou as 100 unidades, ele volta ao preço normal Então, corre lá, já compra o seu Eu já garantiu o meu na loja Horizon É o primeiro link da descrição Não se esquece de digitar o cupom NANDOLEC, beleza? Na hora de finalizar a compra, digita o NANDOLEC E você ganha mais 5 reais de desconto Primeiro link na descrição Agora sim, vamos pro vídeo E aí, cambada do YouTube, tudo tranquilo? Vou pra mais um vídeo aqui de PES 2017 A nossa Master League aqui no Manchester Tamo de volta nesse trem Vamos lá então, que hoje tem jogo, mano Mata-mata ali contra o Leicester, né? Jogo pela Copa da Inglaterra, é isso mesmo? Já nem lembro, mas vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui? Vamos lá, ó A gente venceu de 3x0 do Swansea Perdemos, né? Perdemos a invencibilidade A gente tava invicto, velho Até agora, não tinha perdido ainda Aí eu fui e perdi pro Atford por 1x0 Depois já recuperei dentro de casa 3x0 contra o Swansea Não foi um ótimo placar Porque é contra o Swansea É dentro de casa Mas é obrigação, né, Nandão? Ganhar, mas beleza Vamos lá Hoje tem quartas de final da Copa da Inglaterra Contra o Leicester, beleza? É mata, mano Quem ganhar tá fora Quem ganhar tá dentro Quem perder tá fora E depois tem jogo contra o Stoke City Tem o PSV Ih, tem a estreia na UEFA, hein? Estreia na UEFA Champions League aqui, ó Primeira fase jogo de ida Então, mano Já já começa o bagulho aí Vamos lá, rapaziada Peço pra você deixar seu like Vamos tentar bater os 2 mil likes aí Vamos lá pra essa parada Vamos mexer no time aqui Vamos carregar Ver como é que vai ficar esse trem aqui, né? Vamos ver como é que tá os caras Fisicamente Todo mundo legal Todo mundo bacana Bonito Vamos dar uma olhada aqui De Gea O moleque tá enchendo o saco Falando que é De Rea, mano Não vou falar De Rea Vou vender esse maluco Continuar enchendo o saco assim De Rea não, é De Gea mesmo De Gea Eu falo De Gea Armiana Aqui não é o Bailly Aqui é ele Cadê ele? Cadê ele? Ixi, mano O Runei tá machucado ainda Ó, aquele lateral lá que os caras falaram que é bom Também tá machucado Tá feio ali, hein? Varane e Stones aqui, ó Colocar o Stones aqui, beleza Deixa eu ver quem mais Colocar o Rashford no banco Porque a galera falou que ia me testar ele Eu vou testar, mano Calma, que aos poucos eu tô dando oportunidade pra todo mundo Martial e Ibra Rua Mato e Mictarian Trocar os dois de lado O Draxer fica no banco por enquanto O Draxer aqui, ó Joga o Draxer aqui no banco E beleza Tá bonito, tá bacana Vamos embora pra partida contra o Leicester Partiu o moleque de casa Já já a gente começa a ver negócio de negociação também Começa já a fazer uma limpa nesse elenco aqui Porque, né mano? A gente tem que contratar o Cristiano Ronaldo na próxima janela Vamos lá pro jogo Vamos lá então Os dois times entrando em campo aí Beleza A saída é nossa Mandante, velho Tem que ganhar Só a vitória nos interessa Então vamos lá Partiu nosso objetivo aqui, né velho Copa da Inglaterra Dá pra ser campeão desse trem aqui Daqui a pouco começa a cair uns mais grandes aí na chave E lascou, mas vamos lá Ixi, já perdi a bola Vamos arrumar mata Foco, mano Foco que dá Tentando a tabela aqui Pra lá, pra cá Olha o Pogba Bom corte do Pogba pro gol Pogba bateu De fora Nossa, a bola rasteira É perigosa, hein Goleirão meio assustou ali O Pogba chuta bem de fora da área, mano Tem que começar a utilizar ele melhor Até eu falei que ia trazer ele mais pra frente Acabei trazendo no jogo passado Mas esse aqui eu esqueci, velho Tem que colocar ele mais pra frente, né Pra ele participar mais dos ataques do time Mas beleza Deu o primeiro chute aí Primeira chance Foi nossa Boa, moleque Chaisteiger roubou Vai, Ibra Vai, Ibra Acelera, fi Tá amarrado o desgrama Boa Boa tabela Vai Isso Devolveu o big tare O Ibra Vivo vinte Perna direita Bateu Ô, filho de uma rapariga Goleiro defendeu ali Bacana, hein Caramba, pera aí, mano Chaisteiger O louco juiz Foi nada, não Caramba, que chance Que nós perdeu com o Ibra aqui agora, velho Não perdeu Na verdade, fez certo, né O goleiro que Foi bom, paca Espera, vai de novo A tabelinha funcionando Boa bola, agora sim Deu pro Ibra dominar Martial tá jogando bem, hein A dupla Ibra e Martial Tá dando certo também, velho Ó o Pogbinha Beleza, Ibra Martial Calma, ia Vem três no Martial Boa bola Juan Mato Olha o passeio Ia, velho Se passa, pega o Ibra sozinho, moleque Boa, a tabela chegou Micariante da área Cruzou Pô, o goleiro Saiu esperto ali O Schmelsch Sei lá como é que é o nome desse trem aí, ó Nomei doido aí Mas tá aí o maluco Vai, Ibra Pressiona logo na saída aí Mas não tá tão difícil de fazer o gol não Por enquanto eles estão dando sorte Que o holder deles tá salvando eles Mas a zaga deles é bem fraca, mano Vamos tirar o Juan Mata Mano, tá acabando o primeiro tempo aqui Por enquanto o Leicester vai conseguindo fazer o que eles queriam, né Que é segurar o nosso time por enquanto Porque eles estão jogando fora de casa O empate pra eles não é ruim Mas assim, eles vão querer levar prorrogação e pênalti Porque esse jogo aqui não tem volta É só ida Então, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse primeiro jogo Mas tá difícil, mano Primeiro jogo Só tem esse, né Ô meu Deus do céu, viu Deixa eu ver aqui o que dá pra mexer Tô pensando em colocar o Draxer no lugar do Juan Mata O Juan Mata tá bem paradão Então vamos mexer Vamos colocar a velocidade, né O Juan Mata não tá funcionando muito Meio lerdão também Mas ele é um meia Meia mais clássico, né Colocar o Draxer Partir pra cima dos caras Vamos ver o que vai dar aí Segundo tempo inteiro O Ibra Perdi gol com o Ibra, mano Caramba Não dá pra perder não, viu Mas Se pá O Martial resolve aí O Martial todo jogo Ele faz um gol no finalzinho, né O cara é monstro demais Vamos lá, rapaziada Segundo tempo inteiro aí pra nós Pera aí Olha o Blaster Vixe, mano Não goiou Vixe Vardia ele mesmo Quem que é esse maluco? Ah, o Slimani lá Nossa, o cara jogava no Sporting em Portugal, né E agora, véi Como é que faz? O cara joga por uma bola Consegue um contra-ataque Faz um gol E agora retranca O que vai ser? Agora lascou, hein, rapaziada Vamos ser eliminados da Copa da Inglaterra Oh, bixiga Vou perder a vaga mesmo Vamos ver, ó O gol dos maluco Bola ali Luke Shaw Ah, o erro foi do zagueiro lá, ó Quem que é? O Jones? O Stones Que Jones? O Stones perdeu a passada ali, mano Não marcou direito 1x0 pro Lester Agora ficou complicado, hein Será que vai começar uma crise agora? Oh, bixiga Vamos lá Vamos continuar Valeu, é bom passe Martial Calma Sobrou Martial pra esquerda Bateu Pro gol Do Manchester Eu falei que o Martial Resolviu essa parada No último minuto, velho Martial, número 11 Eu falei que ele ia resolver esse trem O maluco tem estrela O maluco é bom, rapaz Último lance Último lance não Mas tá no final do jogo ali Ó a bola do Ibra Que cagada do zagueirão também, hein Quem que é aquele zagueirão ali? É o Morgan, né? Morgan, sei lá Esqueci o nome dele Caramba, que cagada Ele sobrou, ó Que confusão E o Ibra O Ibra não O Martial não perde Perna esquerda Chutar na bochecha da rede E empatando Agora sim Agora vamos pra cima Agora é tudo ou nada Vamos pra virada 66 Não, não, ainda não tá acabando Não, falta bastante tempo ainda Dá pra virar estranho Dá pra virar estranho Só prestar atenção Que agora eles vão ter que sair pra cima, né? Eles tava ganhando Pra eles tava tudo bacana E agora o contra-ataque E agora o contra-ataque Lá em cima, Ibra Isso Ah, o maluco pulou Vai, 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 vai Chegar, vai, vai De novo o Martial Cara, o Martial tem muita estrela, velho O cara chama A mesma responsa Vamos lá Falta o Ibra fazer o dele agora, hein Ó, boa bola Martial O carrinho veio Sobrou o Martial Trouxe perna direita pro golfe Ah, velho Foi travado na hora Deixa o maluco chegando Bateu De Gea Tá bem colocado De Gea Deixa eu aproveitar pra mexer Ô, caramba Que replay, mano Pertei errado aqui Vamos lá Vou mexer no time aqui então, né? Aproveitar porque O De Gea pegou essa bola aí Vamos meter o 3 atacante agora Vamos, vamos 3 atacando esse trem, mano O que que eu vou fazer? É Vou tirar Quer ver? Deixa o Martial na direita Coloca ele como segundo atacante Tiro Coloca o Mkhitaryan Aqui Pera aí Aqui Beleza Pogba com meio de ligação Deixa ele bem aqui também, né? Pra jogar E tira o Schweinsteiger Que é marcação Coloca o Depay Como ponto esquerda Beleza Vamos com tudo pra cima desse trem agora Mano, é tudo ou nada agora Os últimos 15 minutinhos de jogo Boa jogada Boa jogada Mkhitaryan Tá pedindo na frente O Martial Bola é pra ele Vai, Figanha Ganhou do zagueiro O Martial Trouxe perna esquerda Bateu Soltou o goleiro do rebote Bateu Pro gol Do Manchester Último minuto de jogo, Fih Draxler Número 13 O cara é bom demais Entrou Tem estrela também, hein? Saindo no banco Pra marcar o gol de virada E o gol da classificação Pra próxima fase Vamos, Manchester Vamos que dá, velho Vamos que dá Um contra-ataque rápido Último minuto de jogo Último minuto de jogo Mais uma vez Martial aparecendo bem Tabelando com o goleiro ali Deu um chute forte O goleiro não conseguiu segurar Sobrou pra ele Draxler Fazendo o primeiro gol dele Camisa do Manchester Na sua estrela Na Copa da Inglaterra Aí já marcando um gol Que tapa bonito do Martial Eu pensei em cruzar Falei, não Vou bater que vai sobrar Deu certinho Sobrou pra ele Draxler 1 2 a 1 agora E a gente consegue a classificação Por enquanto Os malucos vão mexer também Só que agora eu já botei 3 atacantes Mas dá nada Vai acabar Falta Acabou Último lance do jogo A gente consegue a classificação Não foi fácil Foi suada Foi difícil o Pacas O Leicester tem uma marcação ali Que os caras vão falar pra você Os caras não arretranca Jogou por uma bola Conseguiu fazer o gol Depois não conseguiu segurar Então mais que merecido Nossa classificação Bom, vamos avançar então E agora ver o que é o próximo adversário Começa a ficar mais difícil O Chelsea ganhou do Liverpool O Everton eliminou o City E a gente eliminou o Leicester E o Olha, mano Que da hora Tanto o Arsenal Como o City Como o Liverpool Caiu fora, né Então, só que eu tô achando Que a gente vai pegar o Chelsea Quem que a gente vai pegar? Vamos ver Chelsea E quem que é o outro? O Everton Então vai dar Chelsea e Everton De um lado A gente Manchester E Southampton do outro Beleza Melhor ainda Que daí a gente já pega Um grande só na final, né Semifinal A gente vai jogar semifinal então Mas antes Tem jogo pela Campeonato Inglês Que a gente tá tentando brigar Pela liderança Mas tá difícil Depois tem estreia na time Mano, muito campeonato Rolando ao mesmo tempo E aí o time Começa a ficar desgastado Começa a ficar curto o elenco Mas vamos ver O que vai dar aqui Contra o Stoke É contra o Stoke E depois tem o PSV Então vamos lá Jogar contra o Stoke Sem enrolação Montar logo esse time aqui Vamos ver o que vai dar No Campeonato Inglês A gente também tá Bem posicionado no campeonato, né Poder manter assim mesmo O time titular Beleza Só tirar o Bailly E colocar o Stones Beleza Vamos lá então Ah é, deixa eu colocar O Draxer no banco O Draxer vem entrando bem Vamos deixar ele no banco Por enquanto ele não assumiu A titularidade ainda Coloca o Rashford, né Também aqui Acho que é isso Vamos lá rapaziada Jogo contra o Stoke Esse é fora de casa Deixa eu só mexer no uniforme Porque esse uniforme aqui Não ficou legal não, hein Vamos ver o outro uniforme Dos caras Azul Azul e branco Vai Vambora Vamos azul e branco Partiu, moleque Fora de casa contra o Stoke Buscando a liderança A vice-liderança Pelo menos, né Beleza Tá aí rapaziada Sai daí dos caras Ó, já foram pra frente Já abusado Mas ainda também vai Ibra Vamos Ibra Isso, bola no Ibra Calma, calma Passa, passa, passa Ah, não quis passar o Mictarian Véi Aí beleza Ainda tá com o Ibra Calma, já no início do jogo Já meteu uma pressão aqui Vai, Martial daqui Daqui colocado O goleiro tá bem colocado Batela De Butland Sei lá como é o nome desse goleiro aí Vamos lá 4 minutos de jogo Já começou bacana aqui Bora no Ibra Rua mata Colocou Ah, velho Esse tag ali Não tem tamanho pra cabeça não Mas pera aí Vamos lá Pogba Essa bola Mictarian Ô, louco Jogou pra quem Mictarian Aí lascou Foi tudo Calma que tá viva o jogo ainda Vai Caprichou Boa Ibra aí Bovito sozinho Nossa, que defesa Já não tá valendo mais nada Já tava o pau de pé Pau de pé que eu falo É o pau do bandeira Tava de pé já a bandeira ali E já foi Martial Bonita jogada Martial Foi trazendo Trazendo Pra esquerda Bateu Que defesa do goleiro Sobou pro Ibra de novo Duas vezes o goleiro Salva o time do Stoke Ele agora Eita bichinha Esse Martial Aí tem futuro Caramba Foi trazendo Eu tinha que ter chutado ali Demorei demais pra chutar Mas ainda Quase que Sai no caixa Também Meu Deus Você escanteu pra nós Boa bola Martial Dominou de frente Bateu de novo Que bombardeio Em cima do goleiro Calma Sobrou Bicariano Eita bichinha Já não deu também Que bombardeio Martial chuta muito De fora da área Eita O contra-ataque agora E agora E agora Cuidar em cima ali Boa Não Calma Calma Esse Varane É monstro Mas perdeu de novo De Gea Ele De Gea Não é De Gea Não é De Gea De Gea Domino Vem a área Salvou o time agora Vem os caras cruzamento Tal do Shaquiri ali Chegou Boa Shaquiri é bom Cara ligeiro Bom de bola No short tag levantamento Olha o gol Pra fora Quem que subiu Foi o Romata Foi o Romata De cabeça Coisa rara de se ver Foi ele mesmo Foi ele mesmo Romata subiu Chifrou a bola A bola vai lá pra fora Ué O juiz deu pênalti O juiz não fez isso Ele deu pênalti Nesse trem aí Vamos ver comigo de novo Sai daí juiz Vamos ver Não creio que esse fresco Deu pênalti Ah mano Para que ele deu falta Nisso aí Safadeza Tá com maldade Esse juiz aí Tá meio Meio caseirão hoje Vamos ver Olha aí Faltou Bateu Nossa De Gea é monstro demais Rapaz Goleiraço Goleiraço O Liverpool tá louco Atrás dele Já não vende É De Gea salvando o time Bom acabou o primeiro tempo Zero a zero Vamos lá Vamos pro segundo tempo Nosso time tá com um negócio Só faz gol no segundo tempo Não sei por que Não sei se eu mexo Eu acho que eu vou mexer Mais uma vez Mais uma vez O Romata não tá legal Na partida Então eu vou colocar o Draxler Ele deu uma cabeçada Só não fez mais nada Ele some do jogo É aquele cara que some Você procura ele de campo Cadê? Não acha O cara não participa Então vamos colocar logo o Draxler Entrou bem Vamos dar moral pra ele Aproveitar que ele tá entrando bem Então vamos lá O Pogba tá jogando bem Rapazes Voltou a jogar bem o Pogba E agora sim Parece que tá encaixando Ó o Martial Boa bola do Martial Boa bola Mictarian Trouxe perna direita Vai ter um colocado Olha só Se vai pro gol Se vai Se o goleiro Deixa passar Era uma pintura Mictarian Boa bola Luke Shaw Olha essa bola no meio Ibra fez o Pivor Boa jogadaça Jogadaça Ah velho Autocaprichar mais a finalização Mas a jogada foi boa Ibra de Pivor ali Luke Shaw aparecendo no ataque É isso que falta um pouco Nosso time Os laterais chegam mais Tanto o Luke Shaw Como o Darmian Não chega tanto Mas eu acho que a gente vai precisar Contratar uns laterais Beleza Botou pra correr o Darmian Aqui Vamos ver Eles tem potencial pra melhorar São dois jogadores jovens Então pode ser que melhorem Ó o Draxler Linha de fundo Jesus Cruzamento é esse Draxler Boa bola Martial Chegou Levantou Vamos ver Ai errei a cabeçada A bichinha que se acerta Também é furar a rede Boa Nossa senhora E aí ele não dá falta Ele não dá falta daquela Que deu no primeiro tempo Pro Stoke City Aí ali os cara Deu nas costas No Mictarian Ele não deu nada Ó Pogba Caramba Tem que cuidar desse contra-ataque Aí hein Tem que cuidar Que ele joga no Shaqiri ali Shaqiri é ligeiro Ah juiz de novo mano Pelo amor de Deus É acabou Não deu não Não conseguimos furar o bloqueio do Stoke Os atacantes hoje não funcionou Tentamos chute de fora Tentamos cruzamento Tentamos tabela De nenhum jeito foi Não teve como não Mas é isso O time ainda está em construção É isso aí Vamos avançar agora Eu acho que Não sei Mas acho que ninguém passa Nós Era o Arsenal Que estava atrás da gente Na tabela Mas ele estava com os pontos Bem abaixo Olha lá O Liverpool perdeu Putz cara O Liverpool perdeu E era a hora Olha se não tivesse ganhado Tinha passado O Liverpool Tinha passado o Manchester Ele virava líder do campeonato Que beleza hein Nandão Mas beleza Fica pra próxima Bom rapaziada Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Vamos tentar bater os dois mil likes Aqui nesse vídeo Amanhã no meio dia tem mais um Valeu É nóis E até amanhã Beleza Fui